Quando a gente fala de microserviços, além da aplicação em si, você já parou para pensar em todo o ecossistema que tem por trás? Desde o hardware, da plataforma de aplicação, das comunicações e até os microservices em si com suas bibliotecas e projetos? Então, muitas vezes é comum a gente não pensar em todo esse ecossistema. Mas quando a gente amplia um pouco mais esse leque, a gente vê que tem toda uma base para sustentar esse tipo de arquitetura. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo de hoje, sobre o ecossistema de microserviços. Eu sou a Michelle Brito, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E agora então a gente vai passar por cada uma dessas camadas que compõem este ecossistema. Que na verdade são quatro camadas a princípio. Que é a camada de hardware, a camada de comunicação, a plataforma de aplicação e por fim os microserviços. Então começando a falar pela camada mais de baixo nível, que é a camada de hardware. O que compõe essa camada? Para a gente já começar a compreender aonde que chegam os microservices dentro deste ecossistema. Para a gente enxergar aonde que essas aplicações autônomas e bem objetivas, elas se encaixam dentro deste ecossistema como um todo. Porque na verdade os microservices, eles trabalham de forma autônoma, são independentes. Porém, eles não vivem isolados, né? Eles compõem toda uma arquitetura onde a gente encontra dezenas e até centenas de microservices, todos trabalhando de forma em conjunto, né? Se comunicando uns com os outros. E para isso envolve uma base muito grande que foi dividida, então, nessas camadas. Então, falando da camada hardware, do que que o hardware, ele é composto, né? Do que que essa camada, ela é composta? Primeiramente, dos servidores físicos. Então, quando a gente vai implantar uma arquitetura de microserviços, a gente tem as opções de colocar num data center, né? Da própria empresa, se ela tiver um data center próprio. Ou colocar em serviços de nuvem, que é o que a gente mais vê hoje, né? Que é o mais comum. Como, por exemplo, da plataforma Azure, da Google Cloud, ou AWS EC2, entre outros. Então, essa parte de servidores físicos, né? É onde os serviços, os microservices vão ser implantados para serem executados. Na camada de hardware também, é onde a gente coloca os databases, né? Que são os bancos de dados que vão poder ser privados ou compartilhados. Então, da mesma forma, a empresa pode ter os seus bancos de dados próprios ou colocar também, utilizar de serviços em nuvem. E quando também a gente escolhe o servidor, seja no data center próprio ou nos serviços de nuvem, também é nessa parte, né? Nessa camada que envolve o sistema operacional. Porque quando a gente vai implantar os microserviços, a gente precisa dar base ali, acima um pouco do hardware, a gente já tem o sistema operacional que tem que ter instalado. Outras coisas também que entram nessa camada são os isolamentos e abstrações de recursos. Como, por exemplo, a gente tem o exemplo do Docker, né? Kubernetes. O Docker, por exemplo, que é um isolamento de recursos onde você consegue colocar ali dentro de um container todas as dependências, seja para desenvolver uma aplicação ou seja, para aquela aplicação ser executada com sucesso. Então, ali você garante que tem um ambiente propício, né? E eficiente para que aquela aplicação seja desenvolvida ou executada. Então, é nessa parte também, dentro dessa camada de hardware, que envolve tecnologias que trazem esse isolamento, essa abstração de recursos. como o Docker e também como o Kubernetes para gerenciar, então, todos esses containers, para gerenciar, então, todos esses Dockers. E nessa camada de hardware também, a gente tem o gerenciamento de configurações, né? Tanto do sistema operacional, quanto da parte física, de todos esses recursos que são utilizados. E também o monitoramento e o login em termos, né? Em níveis de servidor. Então, é muito importante que você utilize, né? De ferramentas para monitorar e também para trazer um log de toda essa parte que eu falei para vocês de componentes que envolvem o hardware para que você sempre tenha, né? Com a sua equipe ou a sua empresa sempre tenha um domínio e um controle grande de todo o processo, principalmente da base ali. Vamos dizer assim, mais física, mas também um pouco lógica que envolve a arquitetura da sua aplicação. Agora, vamos falar da segunda camada que compõe esse ecossistema de microservices, né? Que é a camada de comunicação. Então, como eu disse anteriormente, os microservices, eles funcionam de forma autônoma e independente, porém, eles não são isolados, né? Porque eles se comunicam uns com os outros. E em vários processos, sejam síncronos, processos assíncronos. E nesse ponto, é muito importante analisar qual que é o tipo de processo para definir, então, na hora que estiver projetando a arquitetura, qual que vai ser o melhor meio de comunicação. Então, nessa camada, é onde a gente encontra recursos que possibilitam, então, a comunicação entre esses serviços. E o mais utilizado, né? É a comunicação via HTTP REST, onde a gente cria endpoints dentro dos nossos serviços e eles se comunicam internamente através desses endpoints. Na maioria das vezes, sempre que a gente tem processos síncronos, a gente vai utilizar deste meio de comunicação. E com isso, para possibilitar, então, a comunicação entre esses serviços via REST, via o protocolo HTTP com os endpoints, que cada um dos serviços vão expor, é preciso também que a sua arquitetura ela tenha um balanceador de carga, que ela tenha serviços de registro e de descoberta. Então, é nessa camada de comunicação que a gente vai encontrar também estes recursos, como um Service Registry Discovery, o que que vem a ser isso, né? Quando os serviços, eles internamente precisam se comunicar entre si, eles precisam saber do host e da porta um dos outros. Só que isso, quando a gente implanta, por exemplo, essa arquitetura em nuvem, e para cada serviço, a gente escala ele diversas vezes, isso vai ficar dinâmico. E para que os serviços, então, consigam saber os endereços adequados uns dos outros para fazer essas requisições internas, é preciso, então, da gente, primeiramente, inserir um Service Registry Discovery. Por quê? Porque esse serviço de descoberta, ele vai passar para os serviços que precisam fazer as requisições, os endereços corretos, né? De instâncias saudáveis que estão em execução, para que eles consigam fazer essas requisições internas aos serviços, respectivamente. E também, todos os serviços que vão participar dessa comunicação via REST, né? Via Endpoints, eles vão se registrar no serviço de registro para que esse serviço, ele passe a monitorar de forma dinâmica todos esses endereços e essas instâncias que vão mudando, né? Conforme a necessidade da aplicação, a necessidade de escalabilidade. Então, nessa camada, a gente pode falar da comunicação via REST, com Endpoints, e com ela, envolve os serviços de registro e também de descoberta de serviços, e além desses dois, também é preciso de um balanceamento de carga, porque imagine que a gente tenha um serviço que ele está escalado, né? De forma horizontal e ele tem várias instâncias em execução. Então, a gente precisa também de um balanceamento de carga para fazer essa diversificação e enviar as requisições para todas as instâncias que estão ativas e não ficar, por exemplo, enviando para apenas uma instância. Então, é preciso também deste controle interno de balanceamento de carga para que todas as instâncias ativas daqueles serviços recebam, na média, o mesmo número de requisições. Então, essa parte também entra nessa camada de comunicação. Então, nessa camada de comunicação, até agora, eu falei de recursos que a gente utiliza quando a gente tem processos síncronos. Mas e quando a gente tem processos assíncronos, né? Como que é feita essa comunicação entre os serviços? Então, quando a gente tem processos assíncronos e não bloqueantes, neste caso, a gente vai utilizar para a comunicação entre esses serviços, do protocolo AMQP, de mensagerias, ou seja, de brokers que vão intermediar a troca dessas mensagens. Então, para isso, a gente pode utilizar de brokers como o ReptMQ, como o Apache Kafka, entre outros, para intermediar essas mensagens e para garantir a entrega dessas mensagens para os serviços. Então, quando a gente principalmente tem processos críticos, processos assíncronos e não bloqueantes, a gente utiliza deste meio de comunicação para garantir essa entrega. Porque, na verdade, um microserviço, né? Que é um produtor, ele vai gerar uma determinada mensagem, vai enviar para esse broker, e esse broker, ele vai redirecionar essa mensagem para o serviço que está esperando essa mensagem, né? No caso, o consumidor. E, dependendo do broker que você vai utilizar ou da tecnologia que você vai utilizar, o próprio broker, ele redireciona essa mensagem para o serviço ou o serviço, ele vai até a tecnologia, até o broker consumir essa mensagem. Mas, independente de qual seja o fluxo, o princípio é o mesmo, né? Então, esse meio, né? Esse tipo de comunicação que a gente tem através de mensagerias, através de filas, entra também nessa camada de comunicação do ecossistema de microserviços. Agora, falando da terceira camada desse ecossistema, que é a plataforma da aplicação. E essa camada, ela é composta por ferramentas e tecnologias que vão desde a construção, do desenvolvimento e da implantação dos serviços para mantê-los de forma segura, saudável e também padronizada. Então, alguns dos requisitos, né? Para satisfazer essa terceira camada e que envolve, então, todas essas ferramentas é para auxiliar na padronização e na eficiência no ciclo do desenvolvimento da aplicação. E no ciclo de desenvolvimento da aplicação, um dos primeiros requisitos é que tenha um sistema de controle de diversão centralizado para que toda alteração ela seja, então, rastreável. Então, com isso, sempre que saem novas atualizações, novas releases, é preciso da gente ter de apresentar na arquitetura um sistema de versionamento de código centralizado para todos os serviços que envolvem, então, todos os módulos, todas as equipes e assim a gente consiga trazer um padrão, né? Dentro do desenvolvimento de código da nossa aplicação. um outro ponto é que a gente tenha um ambiente de desenvolvimento estável e saudável. Muitas vezes, as equipes, elas optam por utilizar do próprio ambiente local, vamos dizer assim, para desenvolver os microserviços. E isso, muitas vezes, pode gerar problemas porque o cenário que a gente tem no ambiente local é bem diferente do cenário de produção. de produção. Então, para já trazer toda essa bagagem e de também trazer já essa padronização para deixar o cenário ao máximo parecido com o cenário de produção desde o desenvolvimento local, neste caso, é bem interessante que a gente tenha um ambiente de desenvolvimento como um espelho do ambiente de produção. é claro, não vai ser uma cópia, mas vai ser um espelho onde este ambiente ele vai apresentar todas as características que tem no ambiente de produção e assim o desenvolvimento ele vai ser muito mais assertivo e as equipes elas vão então minimizar muitos problemas que teria por não ter este cenário tão real, tão fiel quanto o de produção. e depois então de todo esse ciclo de desenvolvimento é preciso gerar os testes, gerar o build, o empacotamento, a liberação de novas releases e todo esse processo desde os testes e da liberação da nova release que vai subir para a produção é importante também que tenha um padrão neste ciclo e para isso a gente pode utilizar de ferramentas como o Jenkins por exemplo que é uma ferramenta de integração contínua onde a gente garante de forma automatizada que todo esse ciclo ele vai seguir um determinado padrão e assim também a gente traz uma maior eficiência para a aplicação e para todo esse espaço a passo desde o desenvolvimento até a implantação no servidor. Outro recurso que também faz parte dessa plataforma de aplicação dessa camada de plataforma de aplicação para facilitar e padronizar todos os ciclos de desenvolvimento é também a pipeline de deploy porque imagine principalmente uma arquitetura de microservice onde a gente tem atualizações onde a gente sobe novas releases o tempo todo para o servidor isso se fosse feito de forma manual seria algo exaustivo e também poderia causar muitas falhas então a melhor opção é deixar isso de forma automática e já criar configurar essas pipelines de deploy para que sempre que tiver uma nova release e precisar subir um novo código para a produção isso já esteja feito também de forma automática e além de minimizar os erros isso vai também te trazer trazer para a equipe uma produtividade muito maior e uma facilidade considerando que a gente tem dezenas ou até centenas de microserviços na nossa arquitetura e outro recurso também que entra nessa camada 3 de plataforma da aplicação é sobre os logs e monitoramento que a gente tem que ter a nível de microserviços então como uma arquitetura de microserviços de um sistema distribuído pode apresentar muito mais pontos de falhas do que seria por exemplo apresentado numa arquitetura monolítica neste caso é muito importante que para ter um elevado grau de maturidade da arquitetura a gente tenha um controle minucioso processo dessa aplicação em termos de logs e também em termos de monitoramento tanto do processo como um todo e também das chamadas das requisições internas para finalizar um determinado processo então toda essa parte de logs da aplicação e também do monitoramento que deve ser mais cauteloso a gente também coloca esses recursos nessa camada 3 que é a camada de plataforma da aplicação e agora a quarta camada deste ecossistema de microserviços são os próprios microserviços em si e também todas as configurações específicas que envolvem cada um dos serviços que geralmente é feita de forma separada porque cada microserviço ele é único e ele pode ter configurações muito específicas então nessa camada envolve os microserviços em si essa aplicação que deve funcionar de forma autônoma e independente porém não podemos esquecer que ela vai se comunicar com os demais mas então é nessa parte que o desenvolvedor dentro de todo esse ecossistema que ele vai focar mais nas regras de negócio daquele microserviço da aplicação que ele vai utilizar também de frameworks de bibliotecas dependendo da linguagem que ele vai estar construindo essa arquitetura que ele vai estar construindo aquele microserviço específico então ele vai utilizar de projetos de frameworks para construir o serviço de acordo com as regras de negócios necessárias para quem utiliza Java com o Spring por exemplo o Spring Cloud ele tem vários e vários projetos para utilizar em arquitetura de microserviços além do projeto Spring Boot que você consegue iniciar serviços novos de uma maneira muito rápida né e também produtiva então essa quarta camada ela é composta dos microserviços em si e com isso então com todas essas camadas que a gente passou por aqui desde o hardware comunicação plataforma da aplicação e os próprios microservices elas compõem então todo o ecossistema de microserviços e se você gostou deste conteúdo eu tenho certeza que vocês também vão gostar dos conteúdos que eu trago diariamente no meu Instagram com tutoriais e também insights dessa minha rotina como arquiteta de software e também este contato com desenvolvimento então eu vou deixar o link aqui na descrição e se você ainda não é inscrito aqui no canal não esqueça de se inscrever e também de ativar o sininho de notificações porque toda semana eu estou trazendo aqui bastante conteúdo sobre arquitetura sobre programação sobre diferentes tecnologias e tudo mais é isso vejo vocês nos próximos vídeos aqui até mais tchau